Vou te trazer os cinco maiores construtores de tríceps e três deles são exercícios. Ó, o primeiro, a gente tem estudo científico mostrando que o músculo que é treinado no início do treino desenvolve mais. O segundo é uma rosca-testa aqui na polia. Eu consigo aliviar todo aquele desconforto do cotovelo que esse exercício proporciona e consigo trabalhar ele num comprimento médio, porque é muito importante trabalhar a musculatura em todos os seus comprimentos. O terceiro é o tríceps pulley com corda. E percebe que agora eu tô com o meu braço exatamente ao lado do corpo. Isso faz com que eu tenha o músculo mais encurtado e aí eu já tô indo pro segundo trabalho referente a comprimento da musculatura. E a ideia da corda é pra gerar um pouco de instabilidade. Isso também é bom. Esse aqui é o quarto. Um exercício com o comprimento mais alongado. Isso gera muita hipertrofia. E sem contar que a ideia de fazer de forma unilateral também é bem bacana por conta da diversibilidade de estímulo. Você fazendo tudo isso, você vai estar estimulando esse músculo a crescer. O quinto passo é você fazer ele crescer com a fisiologia do seu corpo. Então primeiro, a sua alimentação tem que tá boa. O sono tem que tá bom. O seu segarte vai te ajudar aqui. E a sua testosterona também. Ó o texto black aqui também, hein? Fala pra mim o que você achou desse conteúdo e o que você quer ver do Lala aqui no Insta da Oficial.